Bom dia, aqui é o Márcio Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz, pois eu venho trazer essa super dica para você que é ter um pé de abacate produzindo em vaso em menos de um ano. Hoje, enfim, eu trouxe para você essa super dica para você plantar um abacate aí. Esse aqui é um algodinho de abacate abocado e ela vai produzir em menos de um ano. Então, pessoal, essa dica aqui você não vai achar ela no YouTube, no Instagram, no Facebook, na internet. Isso aqui é coisa exclusiva do canal Cantinho de Casa. Eu tive que estudar bastante e encontrei uma forma muito prática, muito simples de você ter ótimos resultados aí. Pois é, pessoal, se você aí quer saber tudo sobre cultivo de frutíferas em vaso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu guia, o Fórmula Frutíferas em Vaso aí, para você saber tudo o que você precisa saber para cultivar essas frutíferas em vaso aí e ter sucesso e ter frutíferas se frutificando o ano todo. Então, pessoal, deixa aquele like aí que é combustível para a gente continuar fazendo esse trabalho e eu saber que vocês gostaram do vídeo também. E vamos para o conteúdo, é isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o enxerto dela, para vocês entenderem também que a muda de enxerto, pessoal, vocês estão vendo a escalinha aqui, isso aqui é um enxerto. Isso aqui é uma planta plantada de semente, essa parte inferior aqui. Então, a raiz dela está super bem desenvolvida e aqui em cima tem um galho de uma planta que já está florescendo. Por isso que ela também produz muito mais rápido aí. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um vaso com vários furos no fundo dele. É muito importante a drenagem do vaso aí, para você manter sua plantinha saudável. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um filtro aqui para não sujar onde você for deixar o seu vasinho aí. Aqui eu estou usando papel toalha, mas você pode usar um pano velho ou outro material. Eu vou cortar aqui, vou colocar no fundo aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer a parte de drenagem. O abacate, ele precisa de uma drenagem muito bem feita, pois existem diversas pragas aí relacionadas a fungo que podem acomodar sua planta. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai fazer a drenagem muito bem feita. Aqui eu vou usar essa argila expandida que eu tenho de sobra aqui em casa, mas você pode usar isopor, pode usar brita, pode usar caco de telha, pode usar cascalho, não tem problema não. Agora, no fundo, eu vou colocar uma camada de areia também em cima aqui da argila expandida. Agora aqui, pessoal, eu tenho uma terra que eu já mostrei para vocês a preparação aí diversas vezes. Eu coloquei aqui 30% de areia para 70% de terra. A terra tem que ser muito bem drenada. Não pode ficar retido água no plantio do abacate de forma nenhuma. Eu vou usar aqui para enriquecer a mistura. Esse adubo maravilhoso aqui que eu já ensinei para vocês. E agora eu vou colocar no fundo do vaso a terra aí. Agora que eu já coloquei a terra, agora eu vou pegar o torrão e vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, é o torrão do abacate, da muda que eu comprei aí. Olha aqui para vocês verem, como tem bastantes raízes aqui na lateral, eu vou até fazer uma poda nessas raízes da lateral, pois essa terra é muito pobre e eu estou querendo incentivar e absorver essa terra de qualidade, como eu mostrei para vocês aí. Então eu vou podar aqui uma parte aqui das raízes. Olha só para vocês verem como é que a terra que veio no torrão é uma terra bem pobre. É importante reforçar, pessoal, que só pode fazer isso aqui se a muda não estiver florescendo. Agora eu vou colocar a muda no vasinho. E agora eu vou completar a lateral aqui com essa terra rica que eu preparei, misturada com o adubo que eu mostrei para vocês aí. Vou salpicar agora nessa etapa aqui mais um pouquinho de adubo. Para quem quiser aprender, poder utilizar também. Olha só para vocês verem aqui. 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 Agora é muito importante você forçar a terra do torrão na terra que você colocou no vaso para completar, para ela poder abraçar a terra do torrão. Pode usar o peso do corpo mesmo. Agora para uma questão decorativa mesmo, vou jogar um pouco de argila estandida aqui, que vai deixar o meu vaso aí mais bonitinho. Vou espalhar aqui bem aqui. Vocês poderiam usar aqui caco de telha, poderiam usar folhagens. Pode usar outro tipo de material também. O importante é que ele mantém a umidade do solo, como vocês podem ver que eu estou em uma laje. Então aqui esquenta bastante e agora vou ter que fazer o processo de rega de uma forma que molhe todo o torrão para agregar a terra rica na terra pobre e ele não sofrer e não ter nenhum prejuízo em relação a isso não. Você vai deixar a água absorver a terra e depois você vai regar de novo. Como vocês puderam ver aí, não ficou nenhuma água retida no solo. É isso que a gente precisa. Vou só dar um nó firme aqui, nesse galhinho aqui. E vou deixar esse nó aqui. Isso aqui vai favorecer bastante, pessoal, a floração para esse galho aqui. Não necessariamente vai florir só ele, mas isso aqui é uma técnica muito interessante, muito bacana. Olha, agora que ele está aqui plantadinho no vaso, você vai ter que regar ele uma vez por dia, ok? Dependendo da região onde você estiver muito seca, você pode regar aí no máximo duas vezes por dia. E você vai adubar ele de 15 em 15 dias. Com certeza ele vai produzir com menos de um ano, pessoal. Isso é garantido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Venha fazer parte dessa família aí. Inscreva-se no canal, acione o sininho aí para você não perder nenhuma novidade. Pessoal, o meu sonho é que cada pessoa tenha essa frutífera de paixão, de amor aí na sua casa. E eu vou fazer de tudo para que você alcance esse objetivo. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Aquele abraço. Até mais.